E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A02S. A dica é sobre como você adicionar uma conta Google. Você precisa da conta Google aí no seu celular por vários motivos. Esse aqui não está configurado ainda e se eu clico aqui para cima e venho na PreStore, que é a lojinha aqui do Android, eu preciso fazer login, senão eu não consigo instalar nenhum aplicativo. Isso vai acontecer aqui também no Google Chrome, no Gmail, entre outros aplicativos da Google que eles necessitam de uma conta. Assim também para sincronizar os seus dados, fazer backup, entre outros recursos. Então você precisa dessa conta. Para adicionar, você vem aqui, clica para cima, vem agora na opção Config, Configurações. Aqui em Configurações você vai descer, descer até essa parte aqui de baixo, Contas e Backup. Pode clicar em cima. Aí você vem lá em cima em Contas. Quando você clicar em Contas, você vai ter aqui o Adicionar Conta. Posso clicar em cima dessa opção. Aí aqui você tem vários aplicativos que você pode criar uma conta. Você vem aqui, ó, da Google. Ele vai verificar as informações nos servidores da Google e vai aparecer essa tela. Fazer Login. E aí você tem que agora fazer o login. Eu vou entrar com o e-mail. Pode ser e-mail ou telefone se você já tem uma conta. Se não, você cria a conta aqui, ó, nesse botão de baixo. Como eu já tenho, é só colocar aqui e clicar em Próxima. O e-mail estando correto, você vai clicar em Próxima e ele vai aparecer aqui agora a senha. Você tem que digitar a sua senha. Você pode clicar aqui, ó, em Mostrar Senha para mostrar o que você está digitando. Assim você não erra. E aí você clica aqui em Próxima. Nessa próxima tela, você pode adicionar um número de telefone para a conta. Aí você escolhe se quer ou não. E você pode pular, ó. Se você quiser ali, você vai adicionar. Ou você pode pular essa etapa. Aí ele vai te dar aqui um Olá. Confirmar o seu e-mail e pedir para que você aceite os termos de uso da utilização da conta Google. Você clica em Concordo. Ao clicar em Concordo, ele já vai atualizar de novo. Vai trazer aqui os serviços da Google. Você pode fazer o backup no Google Drive. Deixar ativado ou não. E clicar em Aceitar. Que ali está falando sobre backup e armazenamento. Chegou nessa tela, ele já vai mostrar que está o Facebook e a sua conta. Você pode clicar em Adicionar Conta. Vire em Google de novo. E adicionar mais contas. Por que eu informo isso? Algumas pessoas pensam que você só pode ter uma conta no celular. Uma conta Google. E isso não é verdade. Você pode ter várias. Inclusive, quando você adiciona mais de uma conta Google, você pode ainda gerenciar. Ou seja, você faz a instalação de alguns aplicativos lá na PreStore com essa conta Google. Pode mudar para outra conta e fazer de outros aplicativos com essa outra conta. Ter diferentes opções aí do Gmail. Então, um, dois, três e-mails do Gmail. E você consegue acessar a caixa deles de forma individual ou todos juntos. Assim como também fazer backup dos seus dados lá no Google Drive. Também com contas diferentes. Então, você pode ter várias. É só repetir o mesmo procedimento para quantas contas Google você tiver e você necessitar. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado, na tela final, a nossa playlist com muitos outros vídeos do celular Galaxy A02S que com certeza você vai gostar. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva agora. Ative o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos novos vídeos. Todos os dias temos novos vídeos aqui no canal. Posso sair dessa tela agora. E se eu sair, olha o que vai acontecer. Vou clicar para cima de novo e posso vir na PreStore como eu mostrei no início. No início, ela nem abria, eu não conseguiria acessar nem nada. Agora ela já está aqui, ó, disponível. Posso pesquisar qualquer aplicativo que eu quero instalar. No exemplo, vai ser o WhatsApp. Eu estou conectado na internet, ó, o WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp Messenger, instalar. E ele já vai fazer a instalação. Normalmente, agora está liberado para que eu use todos os recursos disponíveis aí da conta Google no meu celular Android. Beleza? Bom, pessoal, essa era a dica do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe um like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.